Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, pra quem é novo no meu canal, me chamo Maria Paz Hoje vou estar aqui iniciando mais um vídeo, mais um conteúdo supimpa de bom Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Vocês que é novo, que estão chegando, que ainda não se inscreveu Corre lá gente, se inscreve, ativa o sininho Pra quando chegar vídeo novo no canal, o sininho avisar Deixa aquele belíssimo comentário, põe o like, deixa aquele joinha lá abençoado gente Compartilha bastante com colega, amigo, vizinho Tô até me ajudando gente, vamos lá, não pule meus anúncios Isso aí, me ajuda Ó, a Aruna tá aqui ó, olha lá, dá bom dia Aruna Dá bom dia amor Fala bom dia pessoal Hoje ela tá fazendo seis meses gente, hoje é oito Hoje ela faz seis meses né, tá aqui ó Aí a gente vai começar a tradução alimentar né Ó Aruna lá, dá bom dia Dá Tá aqui olhando pra galinha ali ó Tá tudo aqui, ela só tá de olho nas galinhas Olha lá ó, vai pegar Aruna Cadê as galinhas? Cadê a Aruna? Cadê o cocó? Cadê? Ih, cadê o cocózão? Cadê? Oi, 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 cai, vai, vai Cadê a Aruna? Vai Eu já lavei gente, esse tanto de roupa aqui ó, tá tudo estendidinha Ainda falta mais pra lavar né, mas tô lavando aqui aos poucos Que a Aruna quando começa a chorar sai de baixo Hoje gente, é sexta-feira né, dia a gente tá ali na esquina vendendo a carajé Toda, toda sexta, sábado, domingo Pelo final de semana a gente vê a carajé ali na esquina A gente começa a vender a partir das cinco e meia E a Aruna tá de olho nas galinhas ali ó E esse dia tudo aqui chovendo Ontem fez um solzinho bom Mas ontem não deu pra me lavar roupa porque a Aruna tava só chorando, né Aruna? Só chorando Aí levantei cedo, lavei um pouquinho de roupa né Ainda ficou do tanto pra lavar né Como é que lava toda hora chorando essa daqui Parece que a cama tem espinho porque não sei não Quando bota ela na cama, no carrinho, ela chora Só pode ter espinho, só pode ser assim né Tem alguma coisa que fura ela, né Aruna? Né Aruna? Tá de olho na galinha Essa Aruna é supimpa Calma gente, tá vendo? Deixei esses brinquedinhos de Aruna tudo aqui em cima Coisinha dele, aquela aqui Feliciana que deu Esse ursinho aqui Tem a bonequinha aqui que ganhou do dia das crianças Tá tudo aqui em cima A cama tá forradinha, tá vendo? Tá aqui, se necessário eu tirei da cama Tá lavando que tá sujo Dormiu aqui ó, tá dormindo Enquanto ela tá dormindo eu vou ali Eu tô pensando gente que hoje é sexta-feira Hoje é quinta, dia oito E eu pensando que já era dia de acarajé Parece que eu tô meio atrapalhada Comprei essa carninha de sol, tá vendo? Ela foi R$49,00 Tá fritando, vou fritar ela na estante Tá aqui ó Corta ela, tá aqui na pia Tá vendo? R$49,00 essa carne Vou tá fritando pra... Vou tá cortando, vou tá fritando pra fritar Pra almoçar meu dia Aqui já tem o arrozinho, ó O arrozinho tá aqui no fogo cozinhando Aqui tem leite Aqui tem feijão Já cortei a carne, gente Tá aqui na panela pra ir fritando, né? Quando tiver fritinho eu vou mostrar pra vocês Ó gente, como a carne ficou bem fritinha, tá vendo? Ficou bem fritinha com a cebolinha E frita mesmo Arrozinho, ó, tá vendo? Tá bem fritinho Tá chovando bastante já, tchau Tá caindo, ó É chovando Meu tripé chegou, pessoal Vou tá abrindo aqui pra tá mostrando pra vocês, né? Demorou, mas chegou Não é que demorou, né? Porque as condições não tavam Assim muito pra tá comprando Mas consegui comprar, graças a Deus Aí eu vou tá abrindo pra tá mostrando pra vocês Abriu em pé E a almoça tá aqui, ó 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 Ai Enrolado aqui gente, nesse coisinho aqui, tá vendo ó? Nessa capinha aqui ó, tá vendo? Tira aí, Pé. Aqui ó, tá vendo? Cois aí, Pé, tá vendo? Me vê, eu tô vendo, cadê eu coisinho aqui? Aqui ó, né? Aqui ó, né? Aqui ó, né? Tá vendo meu coisinho aqui? Pé, todo supimpa, todo maravilhoso gente ó, graças a Deus né? Porque eu tava sem tripé, tava muito ruim ficar sem tripé ó, tá vendo? Esse aqui vem aqui, esse coisinho, eu consigo falar lá o nome ó, aqui tem um coisinho, tá vendo aqui? Tá todo pronto. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, deixa bastante joinha pra estar mais ajudando. Fique com Deus, até o próximo vídeo.